Na OCE da Eletrotecnia foi-nos proposto construir um motor na nossa escolha e o motor escolhido pelo nosso grupo foi o motor de passo. O motor de passo é um tipo de motor elétrico em que podemos controlar uma rotação completa dividindo-a em pequenas partes, com um ângulo, no caso do nosso motor, de 15 graus. Após termos as duas peças impressas, começamos por colar os ímães no rotor, alinhados e igualmente espaçados, e de seguida colocamos o rolamento no stator, de forma a que o rotor possa encaixar no stator e rode. De seguida fizemos a primeira bobina, com 7 metros de fio de cobre enrolado à volta de um prego. Para uma medição mais rápida e eficaz, colocámos marcas de fita cola no chão, para conseguirmos assim marcar dos 7 metros. De modo a facilitar o processo, utilizamos um barbequim, para assim enrolar o fio de cobre em volta do prego. Colarmos a fita cola preta isoladora nas zonas de contacto com o stator e removemos o esmalte do fio com uma lixa, para que assim seja possível haver o contacto na superfície com outro condutor. Após termos colocado todas as nossas bobinas no stator, removemos o esmalte do fio, conectámos-las aos pares e de seguida em série, assim como podemos verificar no circuito da imagem. As bobinas são alimentadas aos pares e para o rotor rodar, por exemplo, no sentido horário, alimentamos as bobinas em sentido anti-horário e vice-versa. Legenda por Sônia Ruberti Colocamos o código no Arduino e, com tudo ligado, é possível ver então o nosso motor a funcionar. O nosso circuito consegue suportar uma tensão de 5 a 12 volts e uma corrente até 3 amperes. Escolhemos o motor de passo, pois é bastante conhecido pela sua precisão e é utilizado numa ampla variedade de aplicações, como em robôs, para controlar movimentos de braços ou diversos equipamentos médicos.